Entre o problema e a solução, você já sabe, a gente está aqui no meio com a moderação, com a provocação também. Roda a vinheta, vai! 2h17, chegou a vez de vocês aí do Altos do Cochipó. Atenção moradores do Altos do Cochipó, imagens já na tela. Cuiabá, moradores que tiveram aí o hidrômetro trocado pela concessionária de águas aqui de Cuiabá. Mas o problema é que o equipamento não para de girar e ela teme que a próxima cobrança venha com um preço aí muito alto. Que isso, gente? O equipamento fica só girando, girando, girando o tempo todo aí e é girando no sentido horário, né? Nayana Bricar, aqui na tela do BG. Hoje o balanço geral nos bairros veio até o Altos do Cochipó para a gente investigar uma situação que está intrigando a moradora Laura. A conta dela do mês de fevereiro, conta de água, veio em R$ 138,00. Já no mês de março o valor subiu para R$ 457,00. E não é só esse aumento exorbitante que está intrigando a Laura, não. Outra questão é o hidrômetro, que mesmo sem vir água da rua, continua funcionando. E o medo é da próxima conta, né? Porque o hidrômetro está funcionando 24 horas por dia aqui, Laura. Isso mesmo. Estamos nessa situação aqui. Entrei em contato com ele, solicitei que eles viessem fazer a vistoria novamente, né? Primeiro eles trocaram sem autorização. Quando que eles trocaram o seu hidrômetro? Eles trocaram na sexta-feira o hidrômetro. Não solicitei a troca. Eles não me bateram palma para poder trocar. A minha mãe que viu a movimentação e veio aqui e perguntou o que estava acontecendo, ele falou que tinha que trocar. Trocou. Quando foi segunda-feira o esposo veio verificar e constatou que ele continua rodando. Ela não solicitou a troca do hidrômetro. A concessionária de águas veio aqui, fez a troca por conta própria e nem avisou, né? Por mais que fique do lado de fora, aqui na calçada, o mínimo era avisar o morador que a troca estava sendo feita. Isso mesmo. O mínimo seria avisar, né? E por que que trocou? Eles têm que bater palma, falar, ó, vamos trocar, tá acontecendo isso e isso, né, pra melhoria de vocês ou algo assim. Mas não, eles simplesmente chegam, são super mal educados, vão metendo a mão e vão fazendo o que eles acham que tá certo pra eles. Sem saber se tá bom ou não pra nós, né, que somos consumidores. E agora, pra fazer uma outra troca, quanto eles estão cobrando? R$ 85,00 parcelas vem na conta de água. Você tem aí, desde o mês de fevereiro desse ano, veio quanto o valor? No mês de fevereiro veio R$ 138,64, no mês de março R$ 457,00, no mês de maio R$ 192,00, e agora no mês de, no mês 5, né, no mês, veio R$ 317,00. Ou seja, o aumento exorbitante, né, na conta de fevereiro pra março o valor triplicou. Triplicou, o valor triplicou. Minha casa não tem piscina, nós somos em três adultos e uma criança de seis anos. Os adultos só fica minha mãe em casa, eu e o esposo trabalham o dia inteiro, o nenê estuda à tarde. Então não tem piscina, não tem esse consumo pra pagar R$ 400,00 de água. Eu tô a ponto de ser cortada, porque já é pra terceira conta. Eu não tenho como pagar R$ 470,00. O hidrômetro da casa dela, ó, fica aqui do lado de fora e ele tá girando bem devagar, mas tá girando. E agora a Laura quer que a concessionária venha fazer aqui uma vistoria, mas que não cobre. Até porque ela não solicitou a mudança de hidrômetro, né. Então fica aí uma pergunta sem resposta, por enquanto. Sem resposta, por enquanto. Por que que trocaram o meu hidrômetro e por que esses valores altíssimos que estão sendo cobrados. As imagens são do Edilson Paulo, com apoio de Erasmo Carlos, Nayana Bricá para o Balanço Geral. Obrigado, Nay. Tem resposta sim, resposta pra senhora. A senhora tá nos acompanhando nesse momento? A senhora, sua família, seus vizinhos, pessoal da rua aí? Tem a resposta sim, tá? A concessionária informou a nossa produção que o hidrômetro, o hidrômetro da senhora, esse equipamento aí, ó, ele foi substituído na segunda-feira, no dia 29 de maio. A troca se fez necessária por se tratar de um hidrômetro antigo e com a vida útil já comprometida. De acordo com a concessionária, né, o pessoal vai encaminhar aí um profissional, já nesta sexta-feira, hoje é quarta, né, véspera de feriado. Então, na sexta-feira, vai uma profissional ao local pra realizar uma vistoria aí no relógio, pra entender por que que tá girando tanto assim.